Esse é o lado negro da força então Vejo o poder do sofrimento que não sou A cura não só tudo Eu não sou morto, eu sou Deus Seba é melhor que não Seba anuncia as boas no mundo Tudo será tingido Há um santuário não muito longe daqui Onde rezam pra um homem Digo, um homem não Porque sua humanidade já se foi há muito tempo Tudo o que você pode imaginar esse monstro já fez Em suas mãos a sangue de crianças, de mulheres, de idosos E em seu estômago a carne De todos aqueles que ele já devorou E eu te pergunto Até quando um humano deixa de ser um humano E se torna uma Maldição Seu nome, Ryomen Sukuna As lendas falam sobre um monstro de dois rostos e quatro braços Uma completa aberração Seu nome propagado pelo mundo inteiro Uns o conhecem como o anjo caído Já outros o chamam de Sukuna O rei das maldições Teve um confronto com esse monstro mil anos atrás Só que nem mesmo os feiticeiros mais fortes do mundo conseguiram combater o seu poder Sua força é tamanha Que ele não foi morto e sim selado Aguardando assim o momento de sua volta Desequilibrando completamente o mundo da forma que conhecemos Todos saúdem o rei Shokura 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 Queiras, maldições, que vagou por essa terra Um poder sem limitações, retornará nessa terra Finalmente vem do mundo com os meus olhos Mas me explica o que tá acontecendo Vou retomar meu reinado logo, logo Mas o receptáculo tá cedendo É claro, afinal, esse corpo é meu, esse corpo é meu Mas quem é esse moleque? Quem manda sou eu, quem manda sou eu Então vamos ver até onde prevalece o seu domínio Feito sério, jujudo, que droga, ainda tô existindo Você é forte, legal, mas ainda tô sem poder Se liga que eu vou voltar, mas você vai ser o primeiro a morrer Já tô na minha mão, vai me usar pra poder fugir O tempo e a minha expansão, fatia tudo que existia Já passou o tempo e você ainda não voltou Parece que o controle agora tá comendo Vamos estragar o mundo enquanto eu posso Então vamos matar cada um dos seus amigos Não é que cê fugiu daquela maldição Parece que não tem noção O tempo tá acabando e acaba a diversão É claro que não, não vive sem o coração Susco, suco, 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 suco Vou ter que ensinar uma lição Por acaso cê tá louco? De novo eu piso aqui Recebe expansão de domínios Eu sou eu Eu sou eu Das maldições Das maldições Eu sou eu Destruições Destruições Só em fora o mal é volante Eu já quero ver de ser Destruir seu mundinho Eu tô na sua frente Vai fazer porra nenhuma O que te adianta o mesmo? O que se roube em sua cura? Como se sente garoto Maldições por todo lado Quando começou a coleta foi quando Izu Gomesou O que cê vai fazer é morte se você é o culpado Cala a boca minha missão não acabou Ei garoto Você é absurdamente fraco não é? Não consegue terminar se quero Uma luta de pé Só vou te dar um segundo então Vamo me solta Olha quem tá de volta Pera aí não entendi Senão se curvou bastante Liga até do que aproxima Vai ser bem mais do que antes Então sim, concedo permissão para falar Mas pera aí Pessoal que poderia me ordenar Mero maldição entendi o que tá querendo Apenas me reviver Pera aí sou inveno Então vou te propor Sem acertar um gol Para estibuir a intenção e a fundo da remor Até que é divertido Veja a chama em minha mão Bom poder que eu tenho vai ter carbonização Precisam fugir Precisam é claro Mas ainda não Todo mundo parado Ainda não Ainda não Quero ver todo mundo sofrer um pouco aqui Ainda não Ainda não Pronto agora sim vocês podem fugir Ei, moleque das sombras Não vou te deixar morrer Então vem amarroraga Meus planos são pra você Pra minha esposa Vai destruir tudo Acorda Itadori Porque cê mata todo mundo Pra liberar que hoje é fácil O que aconteceu Matar o anjo Caído Detalhe o anjo sou eu Lembra daquele Acorda Itadori Pelo visto eu acho que não Submeta-se Quando falo essa palavra Tomo conta do seu corpo E cê fica na minha mão De acordo com o contrato Não posso machucar ninguém Mas o moleque idiota Não se incluiu também Mora um minuto Nesse corpo agora eu controlo Não é mais que suficiente Pra concluir isso nesse instante Meco me puxar Curo em cor Esse dedo largo Revitado Não te diga Que o demonstração Que ele sente Fuxi cura o ego E agora eu recebo taco E de pouco em pouco Na imensidão Tá sendo afundado Os meus planos são pra Reni Desde o começo de tudo Revitado Orin Yuji Me diga cê tá quebrado Satoru Gojo Enfim você tá de volta E eu te disse Vai ser o primeiro amor Então vamos marcar a data e a hora Pois enfim o duelo vai acontecer Ei sensei Entre você e o Sukuna Se ele reúne todos os dedos Admito que cansava Você disse que me venceria Satoru Gojo Não se ouviu No meu o nosso É Hei Hei Das maldições Das maldições Veja os malditos Veja os malditos Veja os malditos Destruisor 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 Satoru mal é somente A謝 a salda de Tommy Vem deixar que a nuvem desse Vem proえて se Não vá Destruir seu monte Só toda a sua fé Vai fazer porra nenhuma O que já dito mesmo Que um homem se cura Esse é o poder do monar, sombra surge do sol Mais forte a cada batalha, eu tô roubando o sol